Porra, eu venho tentando não passar raiva, mas tá cada vez mais difícil Olha, não tenho ficado mais com o WhatsApp Aí, um cara hoje conseguiu estragar a minha manhã, porque de madrugada, velho O cara mandou uma mensagem de idiota, velho Sobre um drone que pegou fogo ontem O drone queimou apenas o cabo flat Eu havia feito uma ponte e eu expliquei no vídeo, sabe? A pessoa não deve ter visto o vídeo, ela pensou Opa, 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 peraí, pegou fogo Ah, deixa eu lá destilar meu veneno Ai, 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 peraí, deixa eu pôr o vibrador Pronto, agora eu posso comentar Olha, eu acho que você provocou mais danos no drone do moço, não sei o que que tem Você não fez limpeza, não fez aquilo Ah, que droga E aí eu mesmo Ah, não O correio tava em duas vezes agora Ainda bem, nele, não Aí eu mesmo com raiva Tentei levar um dinheiro numa boa Daí os caras começam a me marcar Num post de Facebook lá Falando sobre pousar drone em mão Ah, vou te falar, vão São as coisas que acabam com a morda Gente Mas vamos deixar isso pra lá Eu, olha, o meu conselho é vocês não pousarem e me levantarem em voo Com o drone na mão Quer pousar alguma coisa na mão? Compre um papagaio, um louro, um periquito, uma calopsia Ou então faça o que você quiser com o drone de vocês Com o cheiro de sacado, tá? Vamos lá Eu vou deixar esse troço aqui de lado Porque eu preciso Olha, a última vez que eu mexi nesse gimbal Estava quase no fim, tá? O dono, infelizmente Fudeu, claro, fudeu o gimbal E eu vou ter que fazer esse troço virar um gimbal de novo Na verdade, falta até pouco Deixa eu verificar aqui Até tá faltando pouco, sabe? Fiquei até um tempo sem mexer nesse drone Porque já foram seis tentativas diversas Aqui, cara Além de eu ter que saber Ter uma experiência legal no trabalho Sobre tudo que eu vou fazer aqui Uma concentração monstra Eu ainda tenho que passar raiva com gente É que é necessário eu ter uma percepção A respeito de peças absurda Como a velocidade sinistra Saber sobre os sistemas Sobre tudo Aí eu me deparo com os pseudofodões Pessoa viu um troço no YouTube, no Google Ali mesmo a pessoa já se acha A plenitude da galáxia no assunto Você quer ver a merda? A pessoa tá cansada de falar de política Fala assim, não Essa semana eu não vou ser especialista em política, não Essa semana eu vou ser especialista Em Afeganistão Aqui Eu vou ter que dar um jeito pra esse giro ficar muito mais suave do que isso aqui Claro, ainda falta uma peça aqui Eu só estou verificando Por que que essa peça tá pegando? O gimbal vai ficar lindão daqui a pouco, tá? Podem esperar Afinal eu não sou um falastrão de internet, né? Eu vou lá e faço a parada Você quer saber de uma coisa? Eu vou pegar a minha varinha mágica de roladura Bater nessa porra Em homenagem a esses babacas que ficam me zoando Se na vaiva! Porra Depois que eu sentei a porrada No celular naquela hora Olha o tanto que eu já suei Eu arregacei com o celular O flash aqui Deu ruim, tá? Vamos ver como é que ficou essa bosta Como é que era? É assim Mas aí tá calor pra caralho Eu vou terminar de arrumar esse trono Tem que esperar um correio Depois tem que ir no correio Tô quase tomando uma cachaça Tem gente que me critica por eu tomar cachaça Ô filho Todo mundo usa uma coisa diferente Ai, ai Fora da verdade, né, velho? Olha Eu já tô um tempasso nesse trono, velho Porque as pessoas acham que é fácil o meu serviço Esse trono chegou pra mim Dia 23 de março De 2021 Tem gente que me acha chato Tem gente que tem certeza que eu sou chato Eu sou chato mesmo Sou chato pra caralho Calibrazer Aí não vai voar sem o aplicativo, né? Mas a gente verifica binde através do gimbal É É isso aí Funcionando legal a vinturinha dele lá Olha lá Ele chamando na resposta o sinal de wi-fi É Isso aí é o que eu faço aqui Eu respeito opiniões contrárias às coisas, sabe? Mas tem gente que Você não pode falar nada que a pessoa Se for alguma coisa que a pessoa vai agradar Cara, eu vou até tirar esse gimbal antes Porque esse gimbal me deu tanto trabalho pra mexer, velho Foram seis tentativas de reparo só no gimbal, tá? Só no gimbal Eu vou ver se eu consigo baixar esse aplicativo Eu tô cansado pra caralho, velho Cada tentativa de mexer nesse gimbal foi três horas Vou ver se eu consigo baixar o aplicativo Não sei se esse aplicativo ainda tá disponível Vamos entrar aqui pra gente ver qual é o lance do drone, né? Vamos nessa aí Aí, ó Suavíssimo, hein? O que que eu vou fazer? Aqui tá falando que o compasso tá com interferência E tá mesmo Tô em cima da mesa É um MI e tal Desconectou de novo Eu vou lá pra fora, vamos Vamos lá pra fora, tá calor mesmo Vamos lá pra fora Ai, ai Dessa vez vocês vão aguentar a mão, hein? Ô, rapaz, não tem imagens Não pera aí Não pera aí Deixa eu pôr esse tempo aí conectando Enquanto eu vou lá pra fora Que eu vou tomar um ar Vocês vão marcar aí Vão marcar aí normal Vamos voltar lá Que enquanto vai conectando Eu vou indo lá pra fora Pra eu marco ele ar É, dessa segunda acho que não conecta não Eu vou ter que iniciar tudo do zero E aí, eles escolheram lá dentro de casa Bom, de qualquer forma Eu não vou voar com ele agora Eu ainda tenho que arrumar ele todo por dentro Dar uma protegida no sistema Aquela parada toda Vamos esperar aqui pra ver se vai conectar Eu tenho que caçar uma sombra Isso aí, isso aí Vamos esperar aqui Agora Aguenta a mão de novo aí Olha lá, agora parece que vai, né? Vamos botar na câmera aqui Tá funcionando Olha lá, ó Tem câmera É, rapaz Aí eu lá, ó Aí eu ali Baixa precisão De satélite, né? Compasso Caçando outro lugar Nossa, tem só nove satélites Na verdade aqui não é o lugar ideal Pra eu levantar a voo Mas Vamos tentar Na verdade eu não vou mesmo Olha Segura É isso aí É É isso aí Você quer saber, velho? Ah, não Eu ia demorar pra caramba Pra pôr a hélice Ah Tá funcionando Negócio aí Que isso aí tá funcionando Depois eu mostro voando Olha lá Curte o som Na esticada É isso aí É isso aí Então, beleza? Todo mundo feliz? Parabéns Muito bem Ah É isso aí É um mini norte, hein? Me deu uma porrada de trabalho Mas tá bom É É isso aí